Libra, bem vindo ao seu horóscopo diário, o seu radar emocional estará extremamente aguçado e fará com que você seja seletivo, não se afaste, há tantas coisas acontecendo ao seu redor que você só tem um desejo, ficar sozinho, o que você realmente vai precisar, humor, você vai começar a melhorar a sua vida, que será enriquecida com novas amizades que vai fazer, amor, você investe mais no seu relacionamento, mas tome cuidado para não se limitar às discussões práticas, você prova seu compromisso, mas pode ser criticado por não ser suficientemente romântico, dinheiro, você vai ter que ser perseverante e aprender a esperar as coisas, seja teimoso, trabalho, se sair de sua rotina, você terá perspectivas de promoção, que são muito favoráveis em longo prazo e dentro de seu alcance, tenha um bom dia Libra, até amanhã.